Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Rô e hoje eu sou de volta com mais esse vídeo e nós vamos pintar um tucano. Um tucano é uma ave muito bonita, né? É admirada por todos e esse é o tucano de bico amarelo, tá bom? Também, gente, eu quero agradecer a você que já chegou ao canal, tá? Seja muito bem-vindo, obrigado, né, por se inscrever e por gostar do meu trabalho, que você tire bastante proveito, tá? Quero pedir a vocês, mesmo vocês que são inscritos, gente, por favor, aperte o gostei, tá? Isso é muito importante, né? Pra ajudar na divulgação do canal, porque assim o YouTube entende que as pessoas estão gostando, tá? Então, eles enviam, aí tem possibilidade de o canal crescer, tá? Mas, obrigada. Nós vamos começar pelo bico, nós vamos utilizar o amarelo ouro e o vermelho. Aqui eu tô usando o vermelho natural, natural, mas você pode usar o vermelho que você tiver aí, tá bom? Aqui nós vamos preencher essa parte, menos essa parte, mas aqui, ó, nós vamos preencher com o amarelo ouro. Tá noite, eu espero que não fique sombra demais, que vocês consigam ver direitinho. E esse aqui, gente, é o segundo que estou pintando para o canal, tá? O outro, aconteceu um problema, né? Eu pensei que tava filmando e não tava, e na hora que eu utilizei a tinta vermelha, não aparece no vídeo. Só essa parte, mas, infelizmente, não dá, né? Porque as pessoas não vão entender, né? Acho que eu vou pegar o pincel maior para preencher. Depois a gente pega o menor para fazer as laterais, né? Aqui, ó, pode preencher tudo com o amarelo. O pincel maior é melhor, né? Porque a tinta penetra melhor no tecido. Olha só, fica bem diferente, né? A textura. Pode esfregar, para que a tinta penetre bem no tecido. Ó, ele está com o bico aberto. Então, aqui é a parte de baixo, ó. Pode ser preenchida também. Toda com o amarelo. Vocês vão ver, é bem fácil, vocês vão gostar. É fácil, fácil. Preenchemos, né? Com o... Eu falo preenchemos, né? Porque eu aqui e vocês aí, né? Ó, agora com o pincel pequeno, vamos fazer aqui o... As laterais, né? Onde o pincel maior não pega. E aí, ó. 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 Aqui nesse cantinho. É importante a gente não deixar nenhuma parte sem tinta, né, gente? Isso é muito importante numa pintura. Bom, agora a gente vai com o vermelho. Pouca tinta no pincel. A gente vem aqui, ó. Uma linha um pouquinho abaixo, né, da linha. Olha só. Fazendo esse movimento. Tira o excesso do pincel, tá? Tirei o excesso. Ó, veja que não tá em cima na... Na borda, né? Tem um espaçozinho ali. Aí, aqui a gente... Vem, ó. Até sumir aqui na lateral. Sumiu. Movimento pra lá, pra cá. Agora, aqui embaixo, a mesma coisa. Só que aqui a gente vai em cima da segunda linha, né? Porque tem uma primeira linha e a segunda linha, né? Então, a gente vai em cima da... Primeira linha aqui, ó. Ó. Aqui a primeira linha. Tira o excesso. E a mesma coisa. Aqui pode jogar pra cima. Pra cima. Pega mais um pouco, se precisar. Pode até ficar um pouco de ranhura, assim, ó. Tira o excesso. Jogando pra cima. Agora, aqui nesse cantinho... Ficou muita tinta. Aqui, ó. Desse lado... A mesma coisa. Puxa pra frente, ó. Pra frente. E pega um pouquinho, tira o excesso. Agora, aqui nessa parte de dentro, ó. A gente vai fazer... Tira o excesso. Ele está com o bico aberto, né? Aqui pode clarear esse vermelho, tá? Clareou o vermelho, né? Agora, com o branco. A mesma coisa. A gente vem aqui na parte de cima. Aqui, ó. Bem pouco também. Aqui, a gente pode limpar o pincel aqui, né? Do branco. O meu não ficou nem sujo, nem tem. Agora, aqui... A gente vai... Passar o branco... Na linha de baixo, ó. Vamos dar uma clareadinha aqui primeiro, ó. Clareou. Agora, a gente vem com o branco aqui, ó. Na linha de baixo. Agora, com... Esse pincel aqui, ó. Filete. Não esse. Eu vou utilizar esse. A gente faz assim, ó. É... Pra ficar como se fosse um serrilhadinho aqui. Embaixo, tá? Tá? É... Não meu É... A gente... Que, né? Agora, vamos colocar o vermelho na parte de baixo do bico, né? Aqui, ó. O outro lado. Aqui, a gente pode vir até aqui, ó. Pouco vermelho, tá vendo como fica bonito? Agora, com o preto, vamos deixar o vermelho aqui do lado. Opa, coloquei a tampa do vermelho no amarelo. Amarelo no vermelho. Agora, vamos deixar aqui o amarelo. Agora, a gente vai para o preto, tá? A gente vai para o preto. E o azul celeste. Azul celeste é o que eu fiz também aqui, esse sombreado, tá? Mas, você pode usar o azul que você tiver, tá bom? Agora, vamos utilizar o preto. Vamos fazer de preto essa parte. Essa aqui, ó. Essa aqui também é preto. Tá? Então, vamos preencher... Esse aqui, primeiro. Eu gosto sempre de fazer aqui a lateral primeiro. Eu gosto sempre de fazer aqui a lateral primeiro. Como eu falei no começo, esse é o tucano de pico amarelo, tá? Eles costumam manter essa mancha preta na parte superior do bico. Ali deu uma espalhadinha. É que eu não quero que a minha mão fique na frente. Depois, eu dou uma arrumadinha ali. Só dar uma arredondada aqui, mais nesse cantinho, nesse ladinho. Então, agora, vamos para cá. Aqui, ó. Aqui tem que ser pouco, né? Porque o espaço é bem pequeno. Aqui. Aqui tem que ser bom. Aqui tem que ser ótimo. Viu? Bem bonito, né? O bico já está pronto. Agora, a gente vem pra essa parte aqui, ó. Aqui é só a gente preencher. A gente vai preencher tudo isso aqui com preto, ó. Aqui, aqui. Aqui tem a divisão da asa. Tá vendo como é fácil? Pode colocar bastante tinta. Se não colocar bastante tinta, quando secar, vai ficar vendo o fundo do tecido branco. Vai ficar todo manchado. Vamos até aqui embaixo. Aí, as folhas também, né? Esqueci de falar pra vocês. As folhas eu não fiz, né? Porque aí no canal já tem... Toda vez que eu faço, né? Já tem folha, tem folha. Acho que vocês não aguentam mais eu fazer folha. Então, acho que não tinha necessidade. Mas eu utilizei o cinza Onyx, tá? E o verde Kiwi. Pra fazer as folhas. Isso mesmo. Cinza Onyx. Ele puxa sempre o cinza. Parece cinza, parece verde. Bem bonito. Olha só. Aqui, a gente deixa... A gente não passa exatamente em cima da linha. Porque eu não quero me perder, né? Se eu passar tudo, eu vou me perder aí na asa. Não vou saber onde que ela tá. Onde que vai dividir. Aqui, ó. Preenchemos com preto, né? Todo com preto. Bastante preto. Se você quiser utilizar um pincel maior, tá? Pode usar. Fica à vontade. Eu prefiro pincel menor. Não sou muito de pincel grande, não. Aqui, ó. Pode fazer esse movimento aqui, ó. Vai simulando as peninhas, né? Aqui, a gente deixa esse espacinho aí. A gente tem que saber que aqui é a asa. A divisão da asa. Assim, eu não vou me perder. E aqui, a gente preenche tudo com o preto. Opa! Quase derramei ali o preto. Aqui, bastante aqui já pra... Espalhar de vez. Opa! Opa! Vamos fazer essa lateral aqui, deixa eu pegar um pouco mais de preto. Vamos fazer essa lateral aqui, deixa eu pegar um pouco mais de preto. Vamos fazer essa lateral aqui, deixa eu pegar um pouco mais... Aqui a gente pode fazer o mesmo movimento que fiz aqui. Vou pegar aquele pincel que eu preenchi o bico. Olha só, espalha melhor a tinta. Aí a pintura fica mais bonita e a tinta penetra direitinho no tecido. Aqui, ó, nós vamos descer. Aqui é um tronquinho, né? Depois a gente vai fazer ele por último. Ah, esqueci de fazer, mas aqui tem um triângulo. Eu esqueci que tem que passar o vermelho aqui primeiro. Espera aí, aqui assim, ó. Descendo ali, tem um triângulo assim, ó. Tá? Aqui você pode fazer assim, arredondadinho, ó. Depois é só vir assim com o pincel. Aqui tem que passar o vermelho, tá? Porque eu esqueci, mas não tem problema, pode passar agora. Ainda não preenchi tudo. Aqui, ó. Pode preencher esse triângulo com o vermelho. Pode deixar assim o vermelho preto pegar no vermelho, assim não tem problema, tá? É assim mesmo. Aqui eu havia esquecido desse detalhe. Como ele não tava aqui no desenhado, aí a gente acaba esquecendo. Por isso que o correto é a gente fazer todo o desenho. E se não, a gente esquece. Pode preencher tudo. Descendo. Olha só. Aqui pode unir o vermelho com o preto. Olha só. E a gente pode fazer assim, ó. Pode descer. Pode descer em umas outras, não. Assim, ó. Uma bolinha aqui. Bolinha não, uma bolinha gigante. E aqui assim a gente enche tudo. Desfrega bastante pra que penetre no tecido. Tá vendo como ele já tá bem bonito? Ele é bem bonito. E não é difícil de pintar, bem fácil. Oi, por Próximo. E aí? O que não é verdade? Um chão. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. E aqui embaixo é isso. Olha só. Agora, com o azul celeste, ó. A gente vem aqui, ó. Depois, ele vai sumir um pouco mais, tá? Ele não fica assim, ele fica acinzentado. Tá vendo? Aí, aqui na asa, a mesma coisa. Sabe quando a gente deixou aquela divisão? Era pra isso, pra que a gente não se perdesse. Ó. Vem com esse movimento, ó. Pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Aqui também passa um pouco, né? Porque a asinha vem pra cá, assim, ó. Aqui também é um pedaço da asa, só que essa parte é branca. Que vem das costas. E aqui é isso aqui, ó. Essa parte de preto está pronta. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Com o branco. E o olho. Acho que eu vou pegar esse pincel aqui, maiorzinho. E o branco, que está aqui. Eu quero pegar um branco aqui, que tá... Quando a gente vai preencher, gente, a gente pode pegar essa tinta que tá mais feia, tá? Por exemplo, essa daqui tá bem bonita, ó. Eu vou pegar essa daqui, que tá mais feia. Que é para preenchimento, ó. Tô usando o pincel maior, depois eu pego o menor pra fazer as laterais. Aqui é só mesmo pra preencher, né? Vocês desculpem aí, gente, pelas mensagens que estão chegando aqui no meu outro celular. Deixa eu colocar no silencioso. Pronto. Agora, vamos pra tinta mais bonitinha, né? Ó, aqui a gente faz aquele movimento. Da mesma coisa que fiz no preto, a gente faz no branco, assim, ó. Eu vou pegar o pincel menor. Mas aí, você faz com o pincel que você se sentir melhor, tá bem? Tem a tinta no pincel, outra cor. Aqui, aí, a gente vem do ladinho. Vamos fazer aqui. 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 ali em cima, depois a gente vem com preto. Vamos fazer logo aqui também. Olha que aqui tem bastante tinta. Aqui ao redor do olho a gente preenche tudo com branco. Depois a gente vem com o pretinho aqui. Agora vamos fazer o olho. Vamos ver como ficou bonito. Aqui você pode até manchar aqui com preto, ó. Com preto, não com branco, tá? Depois eu passo o preto aí. O pincel foi pra onde não devia. Pronto. A gente tem que tomar muito cuidado que esse preto aqui mancha face com branco. E o branco outro com preto também. Mas como o preto a gente quis manchar, né? Então, não teve problema. Agora a gente vai fazer o olho. O olho a gente vem com azul. Aqui, ó. Como é uma parte bem pequena. Eu prefiro usar esse pincel. Deixa eu pegar um pouco mais de tinta. Tá só a tampa suja de tinta, né? Não tem nem tinta. Tá. E aí, a gente vai circulando aqui, ó. Tá? Vou colocar um pouco mais de branco aqui embaixo. Pronto. Agora, a gente vai com o preto. Agora, com o preto. O preto tá bem... Bem duro. Agora, com o preto aqui, ó. A gente contorna. Esse azul que a gente colocou. E essa parte aqui também, a gente coloca preto, ó. Preenche com o preto. Eu coloco a tinta na ponta do pincel. Ó. E vou... Preenchendo. Preenchido. Agora, a gente vem com o branco. E coloca... Um pontinho aqui, ó. Um pontinho do branco. Aí, do ladinho. Ó. Ó. Esqueci de... Fazer a parte aqui de cima, comprido. Aqui, ó. Essa parte aqui. Isso. Vamos fazer essa parte aqui. Que eu já tinha até esquecido dela. E aí, a gente vem com o preto assim, vai dar uma sujadinha. Só isso. Agora, a gente vai fazer o... Esse tronquinho aqui, né? Ele é bem, bem fácil também. Opa. Hoje eu tô muito desastrada. E nós vamos usar o marrom. Ou sépia, né? Acho que eu vou usar o marrom. Que já está aqui, bem na minha frente. Opa. Aqui eu vi. Marrom. Ó. Aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Esse tronco, ele começa aqui, ó. Ó. Aqui está a linha. Ó. Preenchi com o marrom. Aqui também, ó. Agora, com o branco. A gente faz uma luzinha aqui. Aqui também. Aqui também. E aqui é só isso, tá, gente? Nada de... Coisa difícil, não. Tudo muito fácil. Pra que todos consigam fazer, né? Aí, cada um de nós vai desenvolvendo conforme as nossas habilidades. É assim que funciona. Aqui já pode preencher todo o espaço. Aqui tem dois dedinhos aqui, né? Vamos terminar o tronquinho. Um. Depois, a gente faz umas florzinhas aqui na ponta. Esconde essas pontinhas aqui. Opa, ia passando ali em cima do dedinho. O outro que eu pintei, aconteceu isso. Eu passei... Tudo aqui. Direto. Aí, se você quiser também fazer um tronco... Contra cor, você pode passar o seno natural primeiro. E depois, vim com o sépia, tá? E o... E o mafim, se você quiser. Tá? Ele vai ficar bem... Mais elaborado. Mas hoje, eu quis fazer esse daqui, ó. Bem mais rápido, bem mais simples, tá? E o objetivo mesmo é o... O pássaro, né? O tucano. E não o tronco. Olha só. Aqui, aquelas florzinhas, né? Que eu falei. E se não tivesse florzinha, não seria eu, né? Mesmo, gente. Porque eu gosto muito... A gente tá fazendo essas florzinhas de acabamento. Pode fazer com duas pétalas aqui, ó. Fica bem também. E pode pôr mais uma. Dá uns batidinhos assim. Ai, tem os pezinhos, né? Já ia esquecendo. Os pezinhos. Já ia acabar sem fazer os pés. E aí, tem os pezinhos. Às vezes, eu sou assim, meio atrapalhada, tá, gente? Nós vamos usar o azul, que é o azul celeste, né? Que a gente tá usando. Aqui, gente, é só mesmo pra simular os pezinhos, tá? Tá? Aqui é o marrom. Tá? Aqui, gente. Aqui. Aqui. Então... Aqui. 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 Aqui tá simulando ele segurando o galhinho, tá? Vou colocar essa tinta pra cá e a gente finalizar aqui. Aqui com cinza, a gente faz uns galhinhos. Galhinhos assim, ó. Aqui também. Aí, onde você achar que fica bom, aí você coloca, tá? Não tem regra. Se é aqui, se é ali. A gente que decide, né? Da gente achar melhor. E é isso aí, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Você que não é inscrito, por favor, se inscreva. E mesmo você que é inscrito, tá, gente? Quando vocês visualizarem, por favor, aperta aí o gostei, tá bom? Aqui isso ajuda na divulgação do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo.